E aí Conversa na madrugada Arroba tvjornal.com.br Você pode mandar um e-mail para esse interesse Tem um e-mail que a gente também responde Que é o Aldo Villela Arroba tvjornal.com.br Então você pode mandar um e-mail sugerindo Fazendo aí sua observação Fazendo a sua crítica do programa A gente abraça todos de Pernambuco Já que o programa é levado ao ar para todo o estado Com a TV Jornal Recife e a TV Jornal Caruaru No programa de hoje estou recebendo Um dos legítimos representantes Da música brega Do Brasil. Zé Ribeiro, tudo bem Zé? Melhor agora falando com você Como é que você está amigo? Bem na luta né? Tudo tranquilo Quando eu falo brega O que é música brega hein Zé? É possível Dizer, é possível definir o que é música brega? É eu estou já 35 anos na carreira Ainda não consegui definir O que é música brega Porque eu não sei Porque antigamente era brega Só brega Hoje tem o brega chique E tem o brega né Que é essas bandas Esse ritmo que veio do Pará Mas caiu um pouco mais Essas bandinhas bregas Que tinham por aí né Aí diz que é aquilo que é o brega Diz que o nosso agora é o brega chique Se essa música romântica for brega Nós vamos ser eternamente brega Porque Roberto Carlos quando começou Eles chamavam de brega também O brega simplesmente Eu acho que hoje em dia A gente pode definir da seguinte maneira Quando o Lupicino Rodrigo começou a carreira Como autor, como compositor Que gravou os grandes sucessos né Vingança e etc e etc Então ele rotularam ele como cantor De dor de cotovelo Tanto é que até que fez uma música né Essa dor de cotovelo E daí ficou rotulada a música dele Com música de dor de cotovelo Ah veja, você já tem 35 anos de carreira né Exato é Profissional, profissional Mais 10 de amador Batendo nas portas pra chegar Houve uma época que você tinha o que O período da música brega no Brasil Que era os grandes ídolos Era você, Zé Ribeiro Baltazar Maurício Reis Maurício Reis Amado Batista Amado Batista Ronaldo Adriano Ronaldo Adriano Evaldo Braga Exatamente Bartô Galeno Bartô Galeno Quem mais? Vai me avivando a memória aí Se é possível Esses eram os grandes ídolos né Exatamente A abertura desse Nesse clima de cantor de berga Hoje é rotulado Foi Evaldo Braga 72 foi? 71 para 72 71 para 72 Exatamente Aí É Valdo que faleceu É 73 Mas ele foi o A abertura Porque até então nós tínhamos Valdique Soriano Valdique É Que depois que passou Mas não era Até então era cantor romântico Valdique Soriano Lindomar Castilho Lindomar Castilho Carlos Alberto Entendeu? O cantor chorão né Mineirão Carlos Alexandre surgiu o que? Na década de 80 foi? É Já foi Foi depois de De Zé Ribeiro Muito depois de Maurício Reis Agora nesse período aí De vocês então Teria sido a época de ouro Foi Nessa música No nosso gênero foi Era os artistas que mais Vendia disco naquela época E estava em todo lugar Qualquer cantor nesse gênero Que gravasse uma música Nessa época Era sucesso José Você Quanto sucesso você emplacou? Olha eu tenho 10 Não Tenho uns 40 sucessos 40 sucessos 40 sucessos Porque Veja bem Sucesso eu chamo aquilo Quando você abre a boca no palco O pessoal canta Todo mundo canta Eu tenho uns 40 sucessos Eu tenho pensando em Marisa Sueli Meu coração que não esquece Um coração que não é brinquedo Beleza da Rosa E vai por aí afora Eu tenho 40 sucessos Caramba né 40 sucessos eu posso ter Do povo cantar comigo Sucesso é esse Que o povo canta com você Ô Zé Ganhou muito dinheiro nessa época? Eu não Mas as gravadoras e as lojas Ganharam muito dinheiro Entendeu? Porque até hoje Nós temos um disco em catálogo Vendendo que é A Beleza da Rosa Entendeu? Há 35 anos Vendendo a Beleza da Rosa Então também não posso me queixar Aproveitei Entendeu? Eu fiz sucesso Eu fiz 3 LPs E 3 primeiros LPs Foram sucessos É verdade Ganhou muito dinheiro Ganhou Ganhei Não posso dizer que não ganhei Pode dizer que não Porque eu não guardei tudo É problema meu né Mas que eu ganhei Ganhei Mas não é que ganhei Teve muita mulher? Não fazia mulher Não fazia mulher Foi casado Muitas vezes Sou casado Eu tenho 4 filhos Eu tenho 4 filhos Entendeu? Já vou ter agora um bisneto É mesmo? Um bisneto que vai nascer na Espanha Ainda por cima Que coisa O meu neto está na Espanha São 4 filhos ou 4 filhas? 2 filhos e 2 filhos É Eu casei duas vezes Então Satisfi todas as duas Do mesmo jeito Que coisa né Um casal pra cada um E já tem neto Vai ter bisneto já? Vou ter um bisneto agora Nasce agora No mês de abril Lá na Espanha Artista não tem idade Mas quantos anos você tem? Tem 50 já? 72 não tem vergonha 72 72 já? Graças a Deus Bem vivido Poxa vida Eu não esperava chegar aos 50 Que coisa né? 72 anos Pois é Bem vivido Ainda faço um show De 45 minutos 2, 3 por mês Se eu preciso Faz outras coisas também ou não? Faça hein Olha aí Aí é que eu faço Não Outras coisas que eu digo é Claro Caminhar na praia É Passear né Passear Tomar uma tequila Gosta de um Cachaça Gosta Isso que eu tô Hoje eu tô muito devagar Porque eu tenho que respeitar A minha idade né Exatamente Mas você sabe que O mercado Dos remédios Ele evoluiu muito Evoluiu muito Né? Mas ainda não tomei Não, não Eu tô pensando em tomar Já 72 já começa Né? Mas é Vamos fazer o seguinte Deixa eu fazer um desfile aqui De músicas Nesse disco que ele tá tocando Primeiro sucesso que você falou É a Beleza da Rosa Beleza da Rosa A música nova Por gentileza Daniel Desse CD Pra gente Essa daí foi o sucesso total Foi o sucesso total É série de 1900 e? É 72 72 É o primeiro LP da carreira O ano do meu lançamento Foi? Parabéns Então vamos ouvir então um pouquinho Da Beleza da Rosa Com o Zé Ribeiro Saiu no Gironó Regravação Regravação É gravado na poledista Ah, com o nosso vídeo de novo Essa é 72 72 Eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te beijar sinto no coração O pulsar a mais pura paixão Porém tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase bom Só em pensar Em perder teu carinho Olha o que eu sei, viu? É, vai Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão Sem fim Tenho medo Que não sejas a dor Do meu triste jardim Estou bem, não estou? Bem mal, né? Você dá para cantar Não, não, não Não, não, não Ô Zé, vamos para o intervalo? Vamos lá Então vamos lá A gente vai para o intervalo Daqui a pouquinho A gente volta conversando mais um pouquinho Com o Zé Ribeiro aí E cantando também o sucesso Então vamos para o intervalo Já já a gente volta Muito bem Vamos voltando com conversa na madrugada Sobe o som aí Entrei pela porta da sala Vai cantar o Zé Ribeiro Ela chegou pela cozinha Perguntei onde ela estava Respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relato atrasou Cheguei cedo Quase que eu encontro o meu bem Nos braços de outro alguém Todo mundo Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você está sofrendo Por que me perdeu Vem bom Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você é feliz Com outro alguém Vamos seguir Agora Entrei pela porta da sala Ela chegou pela cozinha Perguntei onde ela estava Respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relato atrasou Cheguei cedo Quase que eu encontro o meu bem Nos braços de outro alguém Música de cor Não quero saber Não quero saber Aê, Zé Ribeiro com a gente aqui Ô Zé, é a história dessa música? Essa música era enquanto? Você lembra da com você? É de 73 essa música Mas que gozado Que todo ano você fazia Esse é um do estorado Não foi o maior sucesso Por causa da Beleza da Rosa Porque a Beleza da Rosa Não teve jeito Mas foi um dos maiores sucessos A música que no show Tem que cantar duas, três vezes A história dessa letra É simples A história dessa letra É um programa de rádio De policial Que tinha no Rio de Janeiro E o locutor chegava No microfone O marido chegou em casa Encontrou a mulher Na casa da vizinha Batendo papo E as panelas Que amando no fogo Então como não dava Para a gente colocar as panelas A gente colocou Na porta da cozinha Aí o pessoal achou Que era chifre Não foi chifre Mas essas histórias De amor De chifre Isso permeia muito A música brega Exato Você já se inspirou Em algum caso Essa que você frisou É para fazer a música Exatamente Mas pessoal Você já passou por alguma experiência Assim Que lhe fez transferir Para a música Sim Eu fiz uma música Baseada no meu caso Eu me casei Você levou Gaia ou não? Não Eu não levo Não foi Gaia Mas foi separação E foi o desentendimento Com a minha primeira esposa Amoroso 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 É E eu casei com 22 anos Entendeu? 22 anos? Muito novo A minha esposa Também tinha 20 anos Novinho E veja bem Quando nós tivemos O segundo filho Começou a desentender A gente começou a desentender Na vida Amoroso E aí eu fiz Erro de matrimônio Erro Tem aqui Erro de matrimônio? Deve ter erro de matrimônio Aí É essa aí? Muito bem Essa foi o que você fez? Baseada na minha vida Que coisa, né? É Essa é a minha história Puxa vida Essa é a sua história? É a minha história Que coisa Vamos ouvir então um pouquinho, Zé B Quer cantar um pouquinho? Bora Olha Fingida Chore não Tu não me amas Eu vejo agora O que tu queres É me fracassar Mas seguirei Olha o papê cê dançando, ó O meu destino O meu destino Enfrentarei Até a morte Pois não me queixo Da minha sorte Os nossos filhos Não podem pagar Por um erro De matrimônio O nosso sonho O nosso sonho Foi nos casarmos Para nunca Nos separarmos Pois Essa é a história da sua vida? É a história da minha vida Pois é, Zé B Porque eu sou Eu sou de uma família Como a família mineira é Pessoal muito conservador Você é mineiro de onde? Eu sou de Barba Sena, oi Barba Sena É, Barba Sena Então eu achava que o casamento Não poderia acabar nunca, entendeu? Porque quando duas pessoas se unem Mas naquela época também era assim, né, Zé? Já era Há 50 anos, né? Você está com 72, né? Já era assim Agora vê bem Mas só que eu não aceitei Então essa música Eu comecei a fazer essa música Numa segunda-feira Eu era bancário Comecei a fazer essa música Às 7 horas da noite À meia-noite Eu já estava cantando ela Numa boate Que foi um desentendimento Que eu tive com a minha primeira esposa Entendeu? A minha esposa A primeira esposa É ali de Goiânia Aqui, Goiânia, Pernambuco É, aqui de Goiânia E de maneiras que eu Aí foi a minha história Do meu casamento Do fim do meu casamento Vamos então Bota a música 19 Pra gente saber dele A história dessa música Outro grande sucesso Também de Zé Ribeiro Na década de 70 A 19 Né? Desse mesmo CD É Porque esse é uma coletânea É uma coletânea Que eu gravei pela Polidisco Com o João ali daqui Daniel Ah, tá Vamos Pronto Essa música aí Essa é Marisa Marisa Canta aí pra gente Olha lá Você é tudo o que eu queria Meu amor, minha alegria A razão do meu viver Todo mundo aqui no Instituto dançando Olha lá Marisa Eu lhe vejo todo dia E não perco a esperança De você ser minha um dia Marisa Eu lhe vejo todo dia E não perco a esperança De você ser minha um dia Fico triste Em vê-la em outros braços Essa é de corno também Pra mim é um fracasso Vem Marisa me consolar Esque, esqueça Porque essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Zé, Marisa e essa música que você fez aí de Sueli Tantas mulheres assim Por quê? Marisa foi namorada sua também? Também Marisa foi uma das primeiras namoradas que eu arrumei Ela tinha 16 anos Mas a mãe dela é quem queria namorar comigo Aí você pegou a sogra e a filha? Não, não peguei ninguém E Sueli Sueli foi uma namorada também Eu tinha lançado a Beleza da Rosa E cheguei no Rio de Janeiro Bota a Rose agora pra gente ver A Sueli e Marisa Uma mineira e a outra carioca Trabalhavam numa mesma loja de disso Essa é a Sueli? Essa é a Sueli Então canta aí Sueli pro telespectador Empurra o pé aí, vá! É triste olhar Esse corpo lindo E não poder abraçar Você não pode mais hoje não Nossa, que vale eu ver Esses lábios migos Sem poder beijar Minha tristeza Me deixa tão triste assim Pensando em você Vivendo sem você Neste mundo sem fim Pensando em você Vivendo sem você Neste mundo sem fim Bora! Sueli Sueli Eu te amo Eu preciso de você E a tristeza esquecer Sueli Eu te amo Eu preciso de você Eu preciso de você E a tristeza esquecer Marcou vários encontros comigo E nada Não foi Zé, vamos pro intervalo Agora Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta conversando Brincando com o Zé Ribeiro Aqui no Conversa na Madrigada Já, já Zé Ribeiro com a gente no Conversa na Madrugada Zé, você está morando aqui no Recife agora Já estou morando aqui há 6 anos Já estou há 6 anos Já estou há 6 anos morando aqui em Recife Puxa Eu centralizei aqui Porque aqui é como São Paulo Você distribui pro resto do Norte e Nordeste E o Brasil Casou de novo aqui ou não? Não, não Não? Está com a mesma mulher ou está solteiro? Estou com a mesma segunda esposa Mãe dos meus filhos No Rio de Janeiro É um cara... Correto assim? Sou, sou correto Ferrolho Quiseram me derrubar Mas não consegui Não estou brincando É Bom, Zé Ribeiro com a gente aqui Zé, são 35 anos de estrada Exato E... Sem dúvida alguma Essas músicas que nós estamos tocando aqui Muita gente já ouviu, ouve, né? Ou faz alguma referência Exatamente Por exemplo, eu conheço muito essas músicas Talvez porque trabalho no rádio já há um bom tempo É E lembro que quando eu era pequeno eu ouvia muito, né? Daqui dos nossos olhos O nosso negrafista PC Conhece porque bebeu muita cachaça ouvindo essas músicas Né? Ronaldo também Só sobra pra tu, né? Ronaldo também conhece muito tempo Essas músicas Juvenal também Porque caia pelas calçadas Bêbado Ouvido Fabián Que é o nosso seleitor Também conhece tudo Só tu que é santo Só eu sou o correto Mas olha Vamos... Bota nesse mesmo CD A faixa número 15 Por favor Esse CD que ele está tocando São 20 super sucessos Os maiores Que ele tem de ZRB Mas vamos falar do outro depois Mas vamos falar do novo que está aqui É Ah... Essa 15 aí Não, essa é covarde É antes dessa Essa é a 16 Covarde é uma regravação É uma regravação Essa também você fez sucesso É, foi Meu coração... Não te esquece Lembra da... É do segundo LP É? 73, né? Vai Zé Vai Zé Vai Zé Essa foi do segundo LP então? Esse foi do segundo LP, 73 Você gravou quantos LPs? Eu gravei... Eu gravei... Ao todo gravado eu tenho 28 LPs gravados LPs grande E compacto? Compacto eu cheguei gravado dois simples e um duplo E CD já vai em... CD já vai pro nono... décimo nono CD na era do CD Hum... Deixa eu ver aqui desses super sucessos Vem a 17 aí por gentileza, Daniel Talvez... Outro sucesso também Outro sucesso Nem um minuto a mais Nem um minuto a mais Essa foi... Foi isso aí Inclusive muito pra tocar naquela... As bandas tocavam muito em... Nos bales Essa não... É... Não sou como tirar... Mas foi sucesso Mas foi sucesso Foi... É sucesso Que bom Eu não tenho culpa De você não chegar na hora Passou um minuto além E eu fui embora Passou um minuto além E eu fui embora Vamos voltar aqui pra música 1 Essa música... Apenas um trago Essa de mil novecentos e quanto? Essa de mil novecentos e oitenta e dois Oitenta e dois Oitenta e dois Oitenta e dois Já foi um LP que eu gravei na Copacabana disco Foi... Essa daqui É... Agora essa música tem uma história antes de você tocar Ah... Ela foi gravada em oitenta e dois Mas ela só foi ser sucesso em termos de Brasil em noventa e dois Dez anos depois? Dez anos depois a mesma gravação Ah... Com o mesmo cantor Porque normalmente uma música faz sucesso Com outro cantor dez anos depois de regravação Ah... Porque eu fui na época que tava acabando o negócio da lambada Ah... Isso é diverso Aí... Começar a procurar botar a música brega Eu estava botando essa música Tanto é que o nome dela É apenas um trago Mas ela ficou conhecido com um bom dia meu amor É... Sobe o sol e aperta o Víza Ribeiro Quer dizer que foi? Bom dia meu amor Estou chegando agora Quer se desculpar da mulher, né? Cara de pau É... Quem quer cantar essa música é a Geraltinho Tem que passar a noite fora É... É... Não chore meu amor Não faça isso comigo Eu não estou embriagado Eu só tomei o trago Com meu melhor amigo Ó... Sou louco por ti meu amor Disse só um amigo no bar Um draguinho ali Outro draguinho ali Não viu o tempo passar É uma grande desculpa, né? É... Eu sou louco por ti É como original mesmo da minha... Um pouco da minha história Eu saia do banco às sete horas da noite Só chegava em casa as boas da manhã Raparigado? É... Não, raparigado não Estou amando vazioso Deixa eu mostrar aqui O novo CD de Zé Ribeiro Tá aqui, ó Vou mostrar o novo CD de Zé Ribeiro Beleza, Pula Esse aqui, José Ribeiro Agora eu senti firmeza A canção Que me lembra você Ah, legal essa capa, viu Zé? Gostou? Vem trabalhar São 13 músicas São 13, tá aqui Tudo inédito Porque o meu público tava reclamando muito De músicas inédito, entendeu? É... E o Zé Cipriani continua fazendo muitas composições É... É um amigo meu interno É amigo seu, né? Certo Então tá aqui aí tem a canção que me lembra você Ela disse que tá sozinha Tempo vai, pode ir, eu sou assim Todas inéditas, né? Todas sozinhas Não tem nenhuma regravação Que bom Que legal Todas inéditas Então tá aí, esse CD tá nas lojas Já, já Ah... E aí as pessoas podem comprar Podem adquirir Exatamente Tá um preço suave Tá um preço suave Preço bom, né? Telefone de shows é o 9224-3759 Isso É isso É esse o telefone pra show e pra qualquer tipo de negócio Que bom Ô Zé, nosso tempo tá passando Vamos encerrar então o programa cantando Ela disse que está sozinha Que está sozinha Que é o sucesso do disco É a faixa 2 A faixa 2 Ela disse que está sozinha Zé Ribeiro Grande abraço Obrigado Serra aí cantando Nos deu prazer de cantar Prazer é nosso Novo sucesso aí do Zé Ribeiro A gente fica por aqui sábado que vem Tem Geraldinho Lins Ela diz que tá sozinha Ela diz que tá sozinha sem ninguém Diz que o meu coração é o seu lugar Passa um filme dentro da minha cabeça Que ela vai voltar O lençol e os travesseiros são os mesmos Quem cobria nossos corpos pra dormir Mil noites de amor eu e você Eu não esqueci Tô contando as horas pra ver você chegar Tá tudo bagunçado Tudo fora do lugar Tá tudo em pedaços Até meu coração Volte amor Vem me tirar da solidão Tô contando as horas pra ver você chegar Tá tudo bagunçado Tudo fora do lugar Tá tudo em pedaços Obrigado.